Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley Dessa vez vou mostrar pra vocês que Padre pede o cancelamento do show da cantora Juliana Bond que iria acontecer no mês de junho, época do São João, em uma cidade no interior da Bahia Após as falas do Padre, assunto repercute nas redes sociais algumas pessoas concordando e outras pessoas discordando Neste vídeo especificamente, vou mostrar pra vocês tudo o que é que vem acontecendo Mas antes do meu dia, o conteúdo, eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora Primeiramente, seja bem-vindo ao nosso meio de canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Como foi citado anteriormente, dessa vez vamos falar sobre um assunto envolvendo a cantora Juliana Bond que vem repercutindo nas redes sociais Isso porque um padre de uma cidade no interior da Bahia vem pedindo o cancelamento do show da cantora no São João Onde o mesmo acha que as letras das músicas de Juliana Bond não é adequada para cantar na época festiva Esse assunto tomou grandes repercussões Alguns moradores da cidade vêm concordando com o cancelamento do show da cantora Juliana Bond Mas, pelo outro lado, tem algumas pessoas nas redes sociais que não estão de acordo Eu vou mostrar aqui pra vocês, primeiramente, uma matéria que saiu lá no G1 Um dos principais sites da Rede Globo Para, posteriormente, eu mostrar pra vocês um vídeo em que DJ Maluco, o empresário de Juliana Bond Acabou fazendo um vídeo fazendo um apelo ao padre da cidade Onde, segundo o DJ Maluco, Juliana Bond não só canta a música da Periquita Mas também outras músicas, como músicas que têm letras Ele ainda acabou falando que Juliana é uma pessoa jovem E que o público em si gosta Mas, enfim, aqui fala assim Contratação de Juliana Bond para a festa do padroeiro de cidade na Bahia Gera polêmica e repúdio da igreja Entre aspas Fere princípios que estão A contratação da banda Bond do Forró, liderada pela cantora Juliana Bond Causou polêmica entre os católicos e moradores de Pindai, no sudoeste da Bahia A atração se apresentaria nos festejos juninos, em 24 de junho Dia de São João Batista, santo católico padroeiro da paróquia e da própria cidade Toda a polêmica começou ainda no final de março Quando a prefeitura de Pindai divulgou que a cantora se apresentaria nos festejos juninos Nas redes sociais, os moradores escreveram mensagem contra a contratação Por se tratar de festa de São João Entre aspas É brincadeira isso, não é? Gente, essa mulher não tem uma música que não seja baixaria Vocês perderam o senso do ridículo Só pode, escreveu uma das moradoras Nos comentários da publicação da prefeitura Mesmo com a repercussão negativa da atração No dia da festa do padroeiro da cidade A prefeitura manteve a decisão Nesta semana, a paróquia de São João Batista Emitiu uma moção de repúdio No documento, a paróquia informou que os membros dos conselhos dos pastorais Não concordam com a contratação da artista Que se apresentaria no mesmo dia de jubileu de 60 anos Sob a alegação de que ela expõe desmacedamente De forma vulgar a questão sexual Tem suas composições letras que ferem os princípios cristãos A prefeitura de Pindair se manifestou em nota E informou que não houve tentativa de diálogo da igreja Para resolver a situação Disse ainda que a paróquia fez moção De forma precipitada Com a repercussão da moção A data da apresentação de Juliana Foi mudada para o dia 22 A prefeitura afirmou também Que ofereceu ainda no dia do padroeiro Um espaço para que a igreja Indicasse um cantor católico para se apresentar A igreja agradeceu o convite Mas recusou e disse que não indicará Nenhuma atração católica para se apresentar na cidade Pois é rapaziada Foi isso que aconteceu aí Com a contratação da cantora Juliana Bond Na cidade de Pindair, na Bahia Como vocês acompanharam a matéria O prefeito da cidade mudou aí A data de que Juliana Bond vai se apresentar Mas não cancelou a apresentação da cantora Esse assunto tomou mais repercussões E aí DJ Maluco Ele que é empresário de Juliana Bond Acabou fazendo um vídeo Esclarecendo algumas coisas Para o padre aí Da paróquia Enfim rapaziada Vou mostrar para vocês um pouco do áudio aí Que DJ Maluco acabou falando Se tiver como deixar as imagens Devido aos direitos autorais Que foi um vídeo retirado de programa de TV Vou deixar Mas se não vou só deixar o áudio para vocês Padre, por favor, reavalie A Juliana não é só aquelas músicas que você está vendo aí Da periquita, não Ela canta música evangélica Inclusive a música Aleluia Teve uma repercussão até maior Do que a música da periquita O que acontece, padre? Que a Juliana é uma cantora Ela canta o que o povo quer ouvir Quando você vai para cima do palco Você tem que agitar o povo Brincar É uma menina jovem Que canta o que a idade dela permite Mas a Juliana Então eu lhe adianto Era uma pessoa que fez os quatro sacramentos Dizimista da Igreja Católica Ele deu o telefone do padre Dela, entendeu? Lá da cidade Onde ela mora Ele vai lhe confirmar Padre, seja que nem Jesus Que se aproximou de Maria Madalena E defendeu Maria Madalena Imagine se Jesus tivesse ouvido O que falava de Maria Madalena Ele falou Quem tiver o pecado Que atire a primeira pedra Então junto do BMD Nem eu sei aí Nem eu tenho uma opinião ainda Da formada Vou dar uma letra aí Na música da Periquita Para ver Como é que essa coisa Da banda Da paróquia Ou da briga Manda essa pergunta Manda sua mensagem aqui na hashtag Pois é, rapaziada Como vocês viram aí DJ maluco Se pronunciando Sobre essa situação Envolvendo Juliana Bond É uma questão muito complicada E divide muito opiniões Algumas pessoas Vão concordar com o padre Pelo fato de ser Uma festa Diga-se de passagem Religiosa Festa católica Onde muitos Repudiam músicas Que fazem apologia Aos sexos Diga-se de passagem E convenhamos Né, rapaziada Eu não ligo muito Para essa questão Eu não sou uma pessoa religiosa Acredito em Deus Mas não sigo religião nenhuma Mas se o padre da cidade Não quer E as pessoas também Não querem que Juliana Bond Cante no mesmo dia aí Eu acho que o ideal mesmo É adiar E o prefeito da cidade Fez certo aí Em adiar o show Da Juliana Bond No dia que vai acontecer Isso na igreja Mas enfim, rapaziada Vendo tudo isso O que é que vocês acharam mesmo, hein? Vocês concordam com o padre Em ter meio que Feito esse ribuliche todo aí Para cancelar o show Da cantora Juliana Bond Diz aqui embaixo Nos comentários Bom, gente Foi o vídeo de hoje Muito obrigado, Sâncio E até aqui Espero vocês no próximo Abraço E até qualquer momento E até aqui